E aí você aí que assiste aqui o meu canal, você que também gosta de Eat, Travel, Smile É o seguinte, eu tenho hoje mais um vídeo pra falar aqui, mais um vídeo pra fazer Eu tô em Florianópolis, passando alguns dias de férias, mas continuo aqui falando sobre o vídeo 32 que tá aqui no meu canal Eu coloquei lá 30 cidades, uma lista de 30 cidades pra ver quem é que adivinha de onde são as fotos que eu tirei Hoje então eu vou falar da imagem de número 13 Essa imagem que você tá vendo aí agora é de um templo super importante É o templo Kiyomizu Dera, que fica lá em Kyoto, no Japão Vamos conhecer então um pouquinho sobre esse templo, a história desse templo E um tiquinho que eu vou falar também dessa cidade incrível que é Kyoto Gostei muito de lá, acompanha comigo então agora aqui no meu canal O templo Kiyomizu Dera É um templo budista, faz parte aí dos monumentos históricos do Japão Um dos principais monumentos de Kyoto E também é patrimônio mundial considerado pela Unesco Só pra ter ideia, ele foi construído, ele foi inaugurado em 798 Muito tempo né? E aí depois, em 1633, ele foi reconstruído É um templo muito importante porque ele se manteve de pé ali, preservado Mesmo depois de incêndios, terremotos, muita coisa que houve no Japão E ele continuou de pé Por isso ele tem toda essa importância lá no Japão E tem uma curiosidade aí, bem maluca sobre esse templo Lá no período Edo, que foi um período importante no Japão Existia uma expressão que era pular para fora do Kiyomizu Que significava aí, entre outras palavras, que é mergulhar de cabeça E isso aí, queria dizer que se alguém pulasse da varanda desse templo Kiyomizu ali, que tem 13 metros de altura Tudo de madeira, umas toras de madeira reforçadas Quem pulasse dessa varanda e sobrevivesse Teria sinal de vitalidade aí, ou sinal de sucesso Significava que os seus desejos seriam realizados E aí tiveram aproximadamente 234 malucos Que pularam desse templo aí, acreditando que o seu desejo seria realizado E o mais incrível 85% desses caras que pularam, sobreviveram Muito doido Só uma curiosidade aí, sobre esse templo significativo Lá em Kyoto, no Japão Mas prepara as perninhas, prepara bem o seu físico Porque o templo fica no alto de uma encosta No alto de uma montanha, que é a montanha de Otoa Por isso que ele também é considerado O nome desse templo é Otoa-san Kiyomizu-dera Ele fica às margens dessa encosta Logo atrás de uma fonte de água pura Por isso que ele também é considerado O templo das águas puras É lá que você pode beber um pouquinho dessa água pura E conseguir que todos os seus desejos sejam realizados E principalmente, você tenha muita sorte nos estudos E muita vitalidade E pra quem quer fazer um pedido ali relacionado ao amor Um pedido amoroso Tem também um pequeno santuário xintoísta Que é o Jishu Jinja Que são duas pedras distantes ali Aproximadamente 10 metros entre uma e outra E você tem que passar de olhos fechados Fazendo o seu pedido ali entre essas pedras Que aí eu tenho certeza Eu não Eles dizem que você vai ter o seu desejo amoroso realizado Eu gostei muito de ter conhecido o Kiyomizu-dera Porque realmente é um templo lindo E a vista da cidade de Kyoto Vista lá da varanda desse templo Kiyomizu-dera É realmente impressionante Muito, mas muito bonita Ah, e anota aí A entrada pra visitar o Kiyomizu-dera É 400 ienes Aproximadamente 13 reais E eu vou deixar também aqui o site do Kiyomizu-dera Pra você também ver todas as informações E saber qual é a melhor época pra você visitar Realmente tem dias aí Tem épocas que faz muito frio E a outra dica é sempre essa Se prepara, prepara as pernas Faz o alongamento aí Porque você vai ter que enfrentar uma subidinha até lá Ó, depois é só aproveitar e beber aquela aguinha pura Da cachoeira ali, da fonte Otoá Aos pés do Kiyomizu-dera E também ó, prepara porque normalmente dá muita gente Tem muita visita, muito turista visitando Essa grande atração de Kyoto Fora isso, o Kyoto tem muitas outras atrações O Kiyomizu-dera é um dos principais templos da cidade Mas você pode visitar muitos outros templos E outra coisa também é que na descida do Kiyomizu-dera Aproveita porque ali são as ruas principais Onde passam as geixas Tem muitas casas ali onde as geixas fazem apresentações E vira e mexe, dá pra perceber ali Pescar uma geixa passando de um lado pro outro Quem sabe você não consegue até tirar uma fotinha Com uma geixa que tá passando ali Só no sapatinho, só no sapatinho No tamanquinho passando ali do lado do Kiyomizu-dera Vai lá então Curte e aproveita muito o Kyoto Porque é uma cidade especial Foi muito boa durante a minha volta ao mundo E aí, gostou de conhecer um dos templos mais importantes do Japão? O Kiyomizu-dera que fica lá em Kyoto É especial Foi muito bom ter passado por lá Espero que você tenha gostado Se você gostou então dessa dica, desse vídeo, dessa minha experiência Deixe aí o seu like, o seu joinha Se inscreve no canal e compartilhe o vídeo Quem sabe você também não vai lá visitar em breve O Kiyomizu-dera Eu espero que sim Até amanhã então Em mais uma experiência Mais uma cidade Que eu vou mostrar lá do episódio 32 Confere esse episódio Pra você ver as próximas cidades As próximas experiências Que eu vou contar aqui pra você E aí E aí E aí